É um prazer receber vocês aqui na nossa casa hoje no Aras WF. Eu sou o Wilson Pires Neves Filho, aqui do Aras WF, Teóflotone, Minas Gerais. Nós criamos o Mangalarga Machador há mais de 50 anos com o meu pai, o Aras Criciúma. E o Aras WF, eu fundei ele tem 34 anos. Eu iniciei com a tropa do sul de Minas, éguas sul-mineiras. Eu usei cavalos Favacho, cavalo JB. Fizemos uma base e depois nós viemos com o Faraó JJL. E fizemos uma base de éguas que hoje nós estamos usando alguns animais da morada nova, como o Atrivido, como o Teorema, como o Damasco, usando o Orgulho do Cantagalo também. Nós estamos aqui fazendo acompanhamento aqui com o doutor Grego, o doutor Grego que faz o trabalho de reprodução o nosso aqui. E aí doutor, como é que tá aí? Como é que é essa égua aí hoje? Como é que tá aí a programação? Essa égua hoje tá sendo feito o acompanhamento dela, já há alguns dias. Hoje ela já está preparada pra estar recebendo o seme. Nós temos inseminação aqui segunda e quarta e sexta, que a gente faz o acompanhamento. Beleza aí? O negócio tá... já tá a estação de moto, já tá acelerada. Nós estamos aqui hoje com a visita também do Vanderlei. Ele vem aqui todo mês e faz a visita na gente aqui. Nós estamos ferrando uns animais aqui que estão sendo preparados pro leilão. E aí nós estamos fazendo esse trabalho aqui. O Vanderlei ferrador... e aí Vanderlei, como é que tá aí? Conta aí, ué. Tá tranquilo aí? Tá tranquilo. A tropa tá no jeito? Os carros tá... tá firme? Tá firme, eu tô... Os carros estão entregues pra você, você que resolve. Não, tá bem. Tão bom demais. Tão bem organizado. Tão firme. Vambora. Na pandemia nós estávamos aqui na fazenda e um dia o vizinho chegou aqui e falou... Tem uma égua amarrada num arame ali em cima. Chegou lá, nós cortamos a cerca e essa égua estava com a fratura... Estava com a ferida toda exposta. Ela estava com a perna virada pra trás, pisando pra trás. Aí nós demos uma estudada, conversamos com alguns amigos e resolvemos fazer uma ferradura alongada. Fizemos uma ferradura alongada e Viviane gravou esse vídeo e colocou na internet. Deu 4 milhões e 600 mil visualizações. E é interessante que eu tinha 2 mil seguidores, fui pra 12 mil seguidores e o negócio tá bom. E de lá pra cá nós começamos a fazer uns vídeos. E tá muito legal. Acompanha aí o Wilson Pires, viu? É muito legal lá no Instagram. Eu tô muito satisfeito de a gente estar fazendo um programa hoje pro MMTV. Tá ficando legal. Agora, é interessante ver a simplicidade da nossa estrutura. A gente tem uma estrutura muito legal, que são essas baias. Aqui são 10 baias, nós temos mais 8 baias abertas e temos 10 baias fechadas, quarto de ração, quarto de cela, laboratório. E aqui, ó, acompanha aqui pra vocês verem. É uma simplicidade, mas o negócio é um negócio interessante. É simples, mas funcional. Aqui pra vocês verem. Aqui, cama, a gente tem usado hoje palha de café. Na palha de café a gente usa a criolina, uma água de criolina pro cavalo não comer. Porque senão faz mal. A gente faz uma água de criolina e pulveriza pro cavalo não comer. E o volumoso, dá uma chegadinha aqui pra vocês verem. O volumoso nosso, a gente usa milho verde. E aqui, ó. Ó aqui em cima. São aranhas. Essas aranhas é pra não dar mosquito na baia. E água corrente. Água corrente na baia. Aí são éguas filhas do faraó JJL, com éguas sul-mineiras, que a gente usa a tropa lá do Morada Nova. Que a gente tá usando a tropa do Morada Nova em cima. São éguas, aí é a predileta e a renúncia. Essa tropinha aqui é uma tropinha do Morada Nova, da tropa da Morada Nova em cima das filhas do faraó. Aí nós temos atrivido, nós temos teorema. Nós temos o Damasco, temos o Know-How, tem uma turminha boa aí. Requinte WF. Faraó JJL, da Relíquia J. Pires. O cavalo tá agradando muito, a gente vai andar com ele nas pistas aí agora. E vai tá presente também no terceiro leilão WF. É uma progenizinha do atrivido da Morada Nova. O imperador, a Morada Nova e a Leide, WF. Leide WF. A Leide é atrivido da Morada Nova na renúncia WF. A renúncia é faraó JJL. Essa é a Morada Nova WF. A Morada Nova é atrivido da Morada Nova na Catuxa do Trabanda. Catuxa do Trabanda é Madrigal Narciso na área Sara, que é a área terremota. Essa é a Tiffany WF. É orgulho do Cantagalo na promessa WF. A promessa é faraó JJL. A principal função do cavalo mangalarão marchador é a marcha. O cavalo marchador tem que ser bacio, bem preparado para o andamento. E só tem andamento, que a gente tem marcha. Gente, aqui nós estamos aqui com a equipe toda do Aras WF. Queria agradecer a eles todos pelo empenho e falar com vocês o seguinte. Dia 23 de outubro, às 11 horas da manhã, aqui no Aras WF, em Tchoflotone, terceiro leilão WF. Conto com todo mundo. É presencial aqui na fazenda. Estou aguardando vocês. Grande abraço. Vem pra cá. Vem ver nós. 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 Legenda Adriana Zanotto